Ae, DJ G7, o mais bravo da Zona Oeste Ae, é o DJ Magro, porra, só mandelão, caralho DJ GH7 Tonta, tonta, putaria, 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 putaria Se concentra no pau, para o vinho que é safada que eu tô te botando Se concentra no pau, para o vinho que é safada que eu tô te botando Tomana, 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 tom Toma na setequinha O pingo é de ferro O que é o seu campeonato? O que é o seu campeonato? A gente é caçopando Quim é maféano Aê! DJ G7 O mais bravo da Zona West Aê! É o DJ Magro, porra! Sou mandelão, caralho! DJ GH7 Tonta, puta, puta Putaria, puta Putaria, puta Putaria, puta Rapazes Maldi Maldi Mi toma na cola 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 raíze puto ni e cenas bektie Mafia não só tem um dinê Mafia não só tem um dinê Mafia não só tem um dinê Mafia não